O que eu já tinha visto, eu tô correndo bastante perigo E eu não tô nem um pouco feliz com isso, mas agora eu vou ter que fazer alguma coisa, mano Sério, mano, é muito ruim Meu Deus, o que é isso? Velho, eu sou top, pode dizer, eu achei uma passagem secreta Isso é uma passagem secreta? Mas é óbvio, mano, isso é uma passagem secreta Mas, como é que eu vou abrir isso? É com essa chave Então quer dizer que esses alienígenas dropam chave Quando matar alienígenas, sai chaves, mano Nossa, que estranho esse alienígena É porque os alienígenas guardam coisas misteriosas no seu bolso Mas, a coisa aí tá complicada, viu, mano? Eu tenho que abrir essa porta e sobreviver quanto é tempo, né, mano? Óbvio Três Mano, agora o mistério vai esquentar até demais Três Dois Um E Já Mano Ai, socorro, 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 mano Ai, meu Deus do céu, velho Ai, meu Deus, meu Deus Que medo eu tive agora Calma, devagarzinho, isso não é filme de terror Por favor Ai, me dizem que ele tá querendo me assustar isso Ai, velho, eu não posso olhar Quebra isso, quebra Ufa, eu já quebrei Que danado é isso? Que danado é isso? Hã, eu não tô entendendo é nada, mano Eu vou sair daqui Ou eu fico Saio ou fico Saio ou fico Meu Deus, velho Tem uma mensagem pra mim Tome cuidado A guerra está vindo Cuidado Tá muito suspense pra mim Tá muito suspense Tenho que resolver isso do jeito difícil Eles me irritaram Eles vão pagar por tudo Deixa eu botar algumas coisas aqui Remove isso, remove isso Agora eles vão se arrepender por tudo que tá acontecendo aqui Primeiramente Estou correndo perigo Porque eu matei aliens Segundo lugar Perdi minha nave E não sei como eu vou voltar pra casa Terceiro lugar Isso não é dinossauro Parece até um coelho com mais de quatro patas Sério Esses dinossauros são muito... Como eu posso dizer? Eu acho que isso nem dinossauro é É algum bicho estranho Olha, resto de osso Agora eles me irritaram Vai ser do jeito difícil Eu só aviso isso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Primeiramente Eu vou ter que te matar Seu iron O que foi que eu falei agora? Primeiramente Eu vou ter que te matar Que dó que eu vou ter de você Droga, mano Eu que ia bater em você Mano, daqui a pouco eu morro Culpa tua O que tá acontecendo? Anda, anda Meu Deus, velho Esse alien vai me matar Eu aqui que nem um moleque Tentando matar ele Três, dois, um, já Você me irritou Então eu vou ter que te matar Essa guerra Podem vir o que for Podem vir o King Kong Podem vir o que for O maior gigante do universo inteiro Eu não vou desistir Não vou mais nem a pau Vocês todos vão pagar Por tudo que tá acontecendo aqui Ah, se vão Mas peraí, mano Eu fiz uma coisa de errada E eles tão certos Eu mereço ser punido por isso Eu fiz uma coisa de errada Eu mereço ser punido, né, mano? É óbvio Mas Agora Perdão Me perdoem Por que eu vou fazer isso Mas Agora A guerra vai começar Só